Olá, amigos do meu canal no YouTube. Na vida da gente, a gente tem que ouvir tudo e guardar o que é bom. Você pode aprender até com a pessoa mais ignorante, cara. Se você for paciente, se você conversar com a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, você pode aprender com ela. Tinha um professor que eu não gostava dele, cara. O cara era ruim, na minha opinião, sabe? Não era tão ruim assim, mas eu não gostava do professor, não. Por exemplo, quando a gente ia fazer uma questão de matemática, a gente tinha que fazer do jeito dele. Se a gente não fizesse do jeito que ele fazia, para ele estava errado, sabe? Você sabe que na matemática, muitas vezes, tem vários caminhos para uma resolução, para uma solução de uma questão. Mas esse cara, eu nunca vou esquecer, ele deu um exemplo muito legal. E até hoje, eu uso esse exemplo para os meus alunos e eles costumam gostar. É o seguinte, muitas vezes, você resolve uma questão por um caminho muito complicado, cara. Só que existe outro caminho mais simples. Então, o professor, para ilustrar essa ideia, ele falava assim, ó. Tem gente que a coceira na orelha é aqui, ó. Coceira é assim, você pode coçar assim. Mas aí, tem um cara que vem e coça a orelha assim, ó. Tá errado? Não tá errado, né, cara? Mas é estranho, mas trabalhoso. Então, se a orelha tá coçando, você pode coçar assim, ou você pode coçar assim. Então, existe uma forma mais natural, uma forma mais simples de fazer essas coisas, que na opinião dele, era só a dele, sabe? Tem esse detalhe. Na minha opinião, mesmo que você faça de um jeito mais estranho, estando correto, está correto. Mas, é claro que uma maneira mais simples é sempre mais interessante, né? Pelo menos eu acho. Então, tem esse exemplozinho, essa ilustração que ele dava. Você vai coçar a orelha assim, ou você vai coçar a orelha assim? Você vai resolver a questão por um caminho mais simples ou um caminho mais complicado? Bom, pra mim, resolvido a questão, já tá valendo. Mas, é claro, a gente prefere uma maneira mais simples de fazer as coisas, na maioria dos casos. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!